Quem vai aguentar mais tempo? O desespero começa. Dois de uma vez. Vamos ver como vai ser entre Igor e João. João, está começando para o chão. Não é nada. Disputa acirrada. Bora, Igor. Desiste logo. Desiste, João. João parece meio ansioso. Mas ainda estão firmes e fortes. Gente, que demora. Igor, já não está aguentando mais nada. Será mesmo? Você é fraco. Duvido de subir uma vez aí. Como vai terminar? Quem saiu primeiro? Vamos lá.